Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos! Tudo certo? Eu espero que sim, que vocês possam ter um dia super, super, mas sobretudo colocando tudo nas mãos de Deus, que é sempre o segredo para a nossa vida. Nossa meditação hoje foi escrita pela Dona Lynn Sharp e ela escreve lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela conta que um dos passatempos favoritos do marido dela é planejar as viagens de verão. Gente, é bom, não é? É, às vezes é fazer um passeio de veículo, enfim. Ela conta que na última primavera, ele, na verdade, o marido, passou horas e horas estudando mapas, planejando um roteiro para essa viagem deles. E durante um período de seis semanas de férias, olha que há tempo aí, seis semanas de férias, eles passariam por nove estados, visitariam muitos parentes e amigos e daí passariam tempo em dois parques nacionais. E lá nos Estados Unidos há muitos parques nacionais grandes e lindos. Na semana que antecedeu a saída deles, em junho, ela participou de um círculo de oração para as crianças mais velhas ali na escola que estão de férias. E no último dia da semana, ela se despediu das crianças, embora o programa de férias das crianças terminasse somente na semana seguinte. Mas ela, por causa da viagem, ela sairia antes e outros estariam lá coordenando. Eles iam sair de viagem, por exemplo, no domingo. Então, quando ela chegou em casa, ela percebeu uma boa coisa estranha, que havia umas pegadas escuras lá no escritório da casa. O esposo dela havia trabalhado no jardim o dia todo. Então, ela imaginou que ele havia trazido um pouco do jardim para dentro de casa. Um pouco depois, porém, quando ela entrou em casa, ela escutou ele falando Dona, temos um problema. Depois de investigar a situação, eles descobriram que um cano no quarto de visitas estava vazando. Uma ligação ao encanador resolveu o problema, mas os planos de sair no domingo foram alterados. Ao invés disso, eles estariam mudando os móveis para a sala e para um outro quarto em preparação para que a equipe que chegaria no dia seguinte cuidasse dos danos que a água estava causando lá naquele dormitório, naquele quarto. Quando as coisas retornaram ao normal, sabe quando é que foi? Três semanas das férias já tinham passado, gente. Os problemas de encanamento devido à casa ser assim, antiga, haviam sido resolvidos. Então, agora, eles estavam louvando a Deus. Por quê? Porque Deus não tinha permitido que eles viajassem. Olha só. Eles podiam estar reclamando? Podiam, mas não resolveram fazer isso. Mas agradeceram. Vocês conseguem imaginar o problema que eles teriam Se esse negócio do cano tivesse arrebentado no período que eles estivessem viajando, que loucura seria? Enfim, gente, eles fizeram também um pouco das suas férias, viajaram até um lago nas montanhas, que diz que tinha umas florestas, tudo muito bonito, né? Passaram duas semanas muito tranquilas lá com Deus e a criação dele. Ficaram muito felizes pelas verdades que existem e que estão escritas em Isaías 55, verso 9, que declaram o seguinte, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é grandioso. Quando a gente começa um dia com Ele e coloca esse dia nas mãos de Deus, a gente pode ter certeza que tudo estará sendo conduzido para o melhor, mesmo que algum plano nosso não se concretize da maneira como nós gostaríamos. Você acredita nisso? Eu creio. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau.